Saturação da vida, sem expectativa Bendita a dor, me deixa em paz Bendita a dor, me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, é sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com a sua Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver no sol Sem amor e paz É brilhante na cor pra corpo, na balada Ela não vibra sem um som que não rola na dança Deixa essa menina solta Deixa essa menina solta É gold e rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares na moradeira E quando corre, pede escala Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas Ela joga nas estradas sem mentira Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver no sol Ter dinheiro pra viver no sol Sem amor e sem amor e paz Chega, chega nas estradas Chega nas estradas Obrigado. Obrigado.